Brasil e Espanha decidem amanhã o título da Copa das Confederações, era isso, era simples. Então, muito bem, a gente vai ao Rio de Janeiro mais simples ainda, falar com a Abel Neto, que tem todas as informações sobre o último treino da nossa seleção. Abel, por favor, as suas informações. Abel, tá ouvindo a gente? Abel, Sandra Evaristo, Marcelo e Daniel Alves, como a gente mostrou agora há pouco, fizeram entrevista coletiva, terminou a entrevista deles e eles usaram o mesmo discurso, o mesmo discurso do Neymar, dos outros jogadores.